Pessoal, bom dia! Muito incrível a nossa live e aí a gente volta para mais 15 a 20 minutos com o Andrei falando sobre marketing, falando sobre posicionamento, sobre vida, que eu acho que fez a diferença não só no nosso negócio, né? No nosso consultório, no nosso comportamento empresarial, mas também na maneira com que a gente conduz aí a nossa vida, né? Eu acho que isso fez a diferença nas nossas decisões, saber como se posicionar, saber como falar com o paciente, saber independente da área, gente, independente, tragam as ideias que ele está trazendo, peguem as ideias que ele está trazendo e coloca a gente aqui, né? Coloca a gente, coloca no seu dia a dia. Às vezes você pode dizer assim, ah, mas isso não tem a ver comigo, mas dá um jeito de usar sua criatividade e implementar. Deixa eu chamar o Andrei aqui para a gente começar, não, continuar esse aprendizado maravilhoso, o melhor do mundo. Está sendo muito bom, né? Você poder ter uma discussão interessante, plena manhã de sábado. Muito bom, Andrei. O pessoal está aqui feliz da vida. O coração está mais leve após a live. O pessoal está... Eu acho que isso é tão importante, né, Andrei? Porque é além da profissão. Por mais que a gente separe de forma empresarial, de forma... Pensando em negócio, a gente tem que separar sempre o profissional do pessoal, falando de termos financeiros, de casa, mas não tem como um não estar conexo com o outro. Então, os teus princípios, a maneira com que você conduz... Você não pode ser um dentro da família e outro no seu negócio, né? Os seus princípios, seu propósito, você sempre tem que estar levando isso, né? De uma forma coerente para as pessoas. Para as pessoas te reconhecerem mesmo, como ser humano. Porque nós temos esse lado, né? Temos o certo e o errado. Nós também caímos. Nós também temos nossas fragilidades. A gente também fica preocupado com medo, ansioso. Eu acho que não tem ninguém que não pense assim, puxa vida, e amanhã como vai ser? E a minha família? E o medo, né? Mas a tranquilidade com que você... Você não é um super-homem, é uma super-mulher, né? Essa fragilidade existe em todo mundo. Só que você saber conectar isso aí com tudo que está acontecendo também. Vai lá, fala aí. Fala que eu sei que você tem um insight aí também. Eu quero contar o que aconteceu recentemente, na última sexta-feira, né? Eu levei muito a sério essa ideia da... Levei a sério assim, eu fiquei muito preocupado com essa ideia da pandemia. Com o cenário das... Em especial das pessoas que confiam no meu trabalho, que já me seguem, alunos, seguidores, amigos e tudo mais. E eu, de verdade, assim, eu estava tão preocupado. Falei, gente, eu preciso não salvar o mundo, mas eu preciso ser... ...de intensidade que não era tão saudável. Mas quando você está no meio dele, você não sabe, né? Então, no fim de semana passado, eu adoeci de verdade, eu tive febre, eu fiquei meio doente assim mesmo, sabe? E aí, na sexta-feira de manhã, eu estava dando uma aula aqui. Até então, a minha equipe deveria estar home office, né? E aí, eu dei a aula suando frio, assim, de verdade. Literalmente falando. Pode ser que tenha alguém aqui que estava nessa aula e sabe que esse era o meu estado no momento. Amigo, você conversa comigo, tá? Que tem uma manobra na auriculoterapia pra baixar a febre imediatamente também, viu? Já vou imaginar, já quero saber essa. Mas vamos lá. E aí, Lirana, o que aconteceu? Uma coisa que é muito interessante quando a gente está falando de liderança inspiracional. Era sexta-feira, mais ou menos dez e meia. Eu estou aqui numa sala, né? Num escritório, que é o meu estúdio. Do lado tem uma sala onde ficam dez pessoas da empresa. E aí, de repente, tinha cinco. E a princípio era pra estar todo mundo home office. E aí, sim, foi assim, André, senta aqui. Nesse tom. André, senta aqui. E eu sentei, parecendo que o menino ia levar a apanhada mãe, sabe? Sentei. E aí, cada um começou a falar um monte de coisa, olhar pra mim e eu só engolindo, né? Falando, falando, falando. E o final é, para. 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 Por favor. Por você, por nós, pelos seus alunos, por tudo que você está fazendo de lindo, por todo esse projeto que você idealizou nesse momento aí, para. Nós estamos te pedindo. A gente chorou, Lirana, que foi muito emocionante mesmo, do tipo, o cuidado que as pessoas que estão próximas estão vendo com você. Foi vovador, verdade. Foi vovador. E aí, eu tomei aquela decisão naquela hora. Naquela hora, na frente deles, eu desliguei meu telefone e fiquei setenta horas sem contato com ninguém. Teve alguns alunos que perceberam a minha ausência porque eu sou ativo e tudo mais, ligar pra saber como é que tá. Eu não tava, assim, mal de cama nem nada. Mas, assim, eu tava num nível de intensidade que, se eu não parasse, poderia me comprometer. Então, é muito importante quando eu falo, tem que respeitar saúde, família e espiritualidade. E eu comecei a ultrapassar isso. Estudando de madrugada de novo, fazendo um monte de coisa, um monte de coisa. Porque eu queria ajudar. Eu falei, não pode deixar essa galera na mão. Só que uma das formas que você tem que ajudar, que a gente encerrou a outra live, é sendo a sua melhor versão. E eu não tava sendo mais. Porque eu já tava doente, porque eu já tava tossindo, porque eu já tava com dores. Tive que ir no médico, hospital, exame de sangue, exame de imagem, uma série de coisas. Então, se a gente não aprender a respeitar as prioridades, a gente não vai fazer o que tem que ser feito. E aí, foram três dias bem legais, porque a gente é dependente, parece que é dependente, né, de WhatsApp, como se o WhatsApp mandasse na vida da gente. E foram três dias sem internet, curtindo só a Nubia, que é a minha esposa, o meu filho, o Gabriel. E, tipo, voltei na segunda-feira e, tipo, tô super bem, né? Não tô 100%, mas sem febre, sem remédio, sem nada, super bem. Segunda-feira já tô liberado pra voltar a alguma atividade física, que eu fui proibido também pelo médico. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O que você tava falando, né? Então, a gente tem que respeitar os limites. A gente tem que olhar pro que é prioridade. Só que se a gente tiver esse foco, a gente consegue produzir melhor. E a gente vai errar. De boa intenção, a gente vai errar. Mas a gente tem que estar sempre num grupo, onde o grupo, você sendo a média, você tende a errar menos. Porque a minha equipe não deixou eu errar mais. Se eu não tivesse equipe, eu estaria buscando a Niotera. Foi um gesto tão nobre que, do tipo, o André tá fazendo coisas pra fazer a empresa crescer. E todo mundo ganha com isso. Não, o André agora tem que olhar pra ele. E foi um pedido muito bonito. Acho que eu nunca vou esquecer desse momento. André, por você, por nós, pelos seus alunos, pá. E eu parei e voltei segunda-feira e agora tá um garrado aqui. Num ritmo mais susto, mais equilibrado. Mas isso é uma coisa importante, né? Não adianta desesperar. Não é o caminho. Não, não adianta. A gente tem que manter a calma, realmente. Dar pausas, né? Eu tava falando pro pessoal. Para de ficar assistindo televisão o tempo todo, notícia ruim. Para de ficar olhando quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram contaminadas. Você tem que ter a noção. Você não pode ficar fora da realidade. Mas, assim, faz isso uma vez no dia. Porque senão você se contamina com desespero, com... Meu Deus, tá todo mundo trancado dentro de casa. Índice de violência aumentando. Então, para de ficar ali com a tua mente só nisso, né? Você tem que ampliar. Por isso eu comecei também essa série de lives. Eu tô fazendo live todo dia. Tô chamando colegas. Pra quê? Pra dar insights. Pra mostrar que a gente tem outra abordagem. Tem o que fazer. Você não pode ficar em casa parado, sentado na frente da televisão, só assistindo televisão, notícia, o filme, mergulhando, se anestesiando nisso também. Só que você tem que incluir isso como pedaços. Então, tem hora pra estudar. Tem hora pra atender um paciente. Pra mandar uma mensagem. Pra se mostrar presente. Se conectando com ele nesse momento. E tem hora pra você tirar um pedaço do tempo pra não fazer nada. Pra curtir um filho. Pra curtir uma filha. Pra estar junto da família. Se você não tem filhos. Ou do seu bichinho. Vai curtir. Vai ser você. Ou de você, né? Ou de você, né? Quantas vezes a gente não tá olhando pra gente, né? Olha pro espelho. Conversa. Qual é o seu sonho? O que você quer da vida? Olha pra tudo que você já fez. Agradece, né? A gente perde muito nisso. Gratidão, né? Ainda bem. Estamos na Páscoa agora. É um momento da gente refletir sobre isso também, né? Sobre propósito. Princípios. Planejamento. Por que não, né? A gente teve a alegria, né? De estar vivendo esse momento. A gente sempre reclama que não tem tempo. Então, a gente tem que aproveitar agora esse momento também pra planejar, pra tomar as decisões do que nós vamos fazer, né? E nada melhor do que planejamento, né? Eu acho que isso é importante. Bom, nós távamos falando sobre as dicas. Você falou que é a data final, hein? Então, não deixa de dar uma dica. Eu queria, antes da dica final, ou até integrando a dica, eu queria perguntas práticas. Alguém com alguma dúvida? Alguma pergunta prática pra eu poder ajudar, assim, de uma forma mais personalizada possível e direta? Tem alguém que queira fazer uma pergunta que eu possa ajudar? Aproveitando o tempo com o limite de planejamento, Luísa falando. É isso aí, Luísa. Você tem que curtir também. Ah, tem série pra assistir? Tem. Tem umas séries legais, tem filme legal, tem documentário pra quem gosta, né? Mas, ó, você cuidar, planejar e se reinventar também. O pessoal falando da massoterapia. É isso aí. Só que você tem que ter o teu momento, né? Curtir. E isso, gente, é um ensinamento que a gente tem que levar pra vida. Porque, realmente, pode vir uma segunda onda? Pode vir um problema pior? Pode. Mas, a gente tem que ter calma e pensar. Puxa, se eu não me estruturei pra esse momento, vai ter a calmaria. Se estruture pra um próximo momento que isso pode acontecer, tá? Bom, como ajudar pra ser fiosos em casa que não se perdem? Bem, eu gostaria de dica pra marketing. Vamos lá. O que que eu entendo como marketing? Marketing é um veículo de comunicação. Primeira coisa, se você quer fazer marketing, você tem que ter total clareza pra quem você quer fazer marketing. Por quê? Porque você tem que falar algumas coisas pra algumas pessoas. Então, você tem que saber quais são os sonhos das pessoas, quais são os desejos dessas pessoas, quais são as dores dessas pessoas. Você tem que ser identificado como alguém que gere credibilidade pra levar a pessoa da dor ao desejo. Então, tem várias formas de você embalar isso no mundo do marketing, né? Mas entenda que o marketing é uma comunicação. O marketing e tal é um modelo dele. Pode ser usado ele, pode ser usado vários outros. O mais importante é o que você fala. O coração da pessoa entende. Tipo, esse cara pode me ajudar a resolver esse problema e me levar a essa solução. Essa é a dica de marketing. Porque não tem como eu dar uma dica prática se eu não sei quem é o seu cliente em potencial, né? No mundo do marketing, a gente chama de avatar, de persona. Então, a dica é, mostre no seu veículo de comunicação que você transforma aquele problema em solução. Que você transforma aquele problema em oportunidade. As pessoas estão buscando oportunidade que tenham clareza. Comunique de forma clara, de forma simples que isso tende a ajudar. Bom, então essa é uma dica prática que eu acho que faz sentido. Quanto mais você conhece pra quem você quer falar, mais você vai ajudar essa pessoa. Bom, tem uma outra aqui. Deixa eu só complementar, que eu acho que é interessante também. Uma maneira de você, talvez, ter algum insight aí e passar pra gente. Quando você falou dos pontos de contato antes da pessoa entrar pra minha consulta. Então, ela marcou a consulta comigo. Antes de marcar a consulta, antes dela fechar, por exemplo, o contrato comigo. Ou fechar as consultas comigo, ou o meu atendimento. O que eu poderia fazer pra aumentar esse número de contato de forma prática, por exemplo? Confirmar a consulta seria uma iniciativa? O que colocar na minha sala de espera seria uma iniciativa pra mostrar como eu me comporto, os meus princípios e valores, pra que ela vá se conectando comigo e com a minha imagem? Como é que eu poderia fazer isso, por exemplo, na área de saúde, de uma forma geral? Ou mesmo pra dentista? Veja aí qual é a orientação. Lirani, essa é uma pergunta de um milhão de reais. Ou um milhão de dólares. E eu vou buscar trazer o meu melhor aqui pra poder responder. A gente, normalmente, não entende que no nosso negócio tudo é um funil. Entende? Então, assim, eu vou precisar falar um pouco mais rápido pra poder falar mais pra vocês. Mas percebam uma coisa. Tem um grupo de pacientes ou de clientes em potencial que chama de flutuantes. Flutuantes são todas as pessoas que nunca ligou pra você. São pessoas em potencial. Elas podem estar na sua rede social, podem não estar. Enfim, flutuantes. Dos flutuantes, vem as pessoas que ligam ou que mandam WhatsApp. Dessas, vem as pessoas que agendam. De agendam, vem aquelas que comparecem. Que comparecem, que compra de você. Dá que compra, vem pra que indica. Dá que indica pra que, de fato, fideliza. Olha só que interessante. Se eu falar só entre agendamento e comparecimento, existe uma camada desse funil. E olha só, Lirani, primeira coisa. As pessoas, a sua equipe trabalha, ou deveria trabalhar por um significado. Isso é muito importante mesmo, gente. Se a sua equipe trabalhar por um significado, ela pode aumentar 250% o engajamento. Olha o que eu tô querendo dizer. Quem confirma uma mensagem consciente que aquela confirmação pode dar um prato de comida na casa de alguém, um prato de comida na casa de alguém que não tem, ela tem uma energia. Se ela confirma esse agendamento pra ganhar o quinto dia útil, ganhar o salário dela, é outro. Então, olha só, em uma comunicação, tem três elementos. Palavras, tom de voz e o seu corpo. Então, quando você escreve um texto, você impacta de um jeito. Quando você grava um áudio, você impacta de outro. Quando você grava um vídeo, você impacta de outro. Eu não estou recomendando que você só grave vídeos, mas você pode gravar o áudio com o seu corpo falando. Falando junto pra ela sentir isso. E aí tem outras... Olha o tanto de variáveis que tem. Então, eu vou confirmar. Primeiro, texto, texto mais áudio, texto mais áudio mais vídeo, um emotion, qual é melhor, qual não é. A gente, em alguns cursos, a gente debrifa tudo isso. Tem um outro ponto. Olha só, tem pesquisas científicas que falam que juízes condenavam réus em casos parecidos pela roupa deles. De acordo com a roupa, influenciava a cabeça do juiz. Tem pesquisas que falam que juízes condenavam réus em casos parecidos ou absorviam mediante o quanto de fome eles tinham. Então, olha só, se você quer um sim de uma pessoa, você tende a ter mais sim quando ela está de barriga cheia. O que significa isso? Conheça o seu paciente. Se você mandar uma mensagem 11 horas da manhã, ele com fome, o nível de humor dele é diferente do que ele depois do almoço. Então, tudo isso impacta nesse funil. Recentemente, eu fiz uma live onde eu mostrei um dentista que em 10 meses ele ia deixar de ganhar 700 mil reais só por pessoas que nem iam conhecer porque esse funil estava errado. Então, essa pergunta sua, Lirana, não dá para a gente aprofundar em todos os contextos, mas eu tenho que olhar, enquanto empreendedor, que às vezes eu estou perdendo dinheiro numa parte que eu não estou olhando. Às vezes a gente fala assim, eu preciso de captação, eu preciso de captação, não. Às vezes o paciente que está chegando para agendar nem vem te conhecer porque o processo você se perde porque você não tem um protocolo de atendimento porque a sua recepcionista não sabe atender porque não sabe confirmar, porque não sabe uma série de coisas. Então, essa é uma pergunta fundamental. Qualquer que seja a etapa do funil que você olhar, você consegue aumentar o seu faturamento. E depois da venda, você pode aumentar as indicações. E depois da indicação, você pode aumentar a fidelização. Quantos pacientes cadastrados você tem? Quantos voltam regularmente no seu consultório? Eu não sei em outras áreas. Na odontologia, isso é em torno de 5%. Ou seja, a cada 100 pacientes que compram de você, 95 tendem a não voltar depois, por mais que você faça um bom tratamento. Por quê? Porque eles se não conectaram. Muito mais sobre relacionamento do que sobre técnica. Então, tem muita coisa, pelo menos, para vocês começarem a pensar aonde vocês têm que olhar para ter mais resultados no consultório. Excelente pergunta, Lirana. Obrigado por poder ter respondido aqui para vocês. Deixa eu responder a da Luísa aqui. Como ajudar pacientes idosos em casas que não mexem em redes sociais? Luísa, quem é a pessoa que é responsável por esse idoso? Por isso que eu falo que eu tenho que conhecer o paciente. Se eu quero chegar no idoso, não necessariamente eu tenho que comunicar com o idoso. O meu marketing, o meu veículo de comunicação tem que ser para quem? Talvez para pessoas de 40 anos, 50 anos, que tenham pais idosos. Então, eu vou comunicar para os filhos a importância do cuidado com o pai. Eu não preciso ir na rede social buscando o idoso. Necessariamente. Ou, se tem, por exemplo, hoje tem algumas coisas de home care. Quem são as pessoas do home care? Existe um sindicato? Existe uma associação? Eu vou lá e explico para elas a importância da auriculoterapia para o paciente que teve AVC. A auriculoterapia para a pessoa que tem mal de parto. Eu não sei o quanto vocês conseguem atuar nisso. Mas o meu veículo tem que chegar na pessoa que a gente chama de decisora. Ela é que decide pelo pai que tem AVC, que decide pelo pai que está acamado, ou qualquer coisa nesse sentido. Essa é a essência do marketing que as pessoas se perdem. André, eu sou o dono do pediatra. Você não comunica com crianças. Você comunica com a mãe que tem um filho. Olha aqui para quem é mãe. Você sabia que tem estudos que falam que a leucemia, que é um caso de câncer, manifesta primeiramente na boca? Eu acredito que muitos não sabiam. E se você soubesse, levaria o seu filho no dentista muito mais vezes do que você leva. Porque quase que todo o câncer, quando diagnosticado precocemente, tem muito mais chance de ser curado. Você leva o que você não ama o seu filho? Não, porque o dentista não está comunicando isso certo para você. E aí você não leva ele lá. E dentistas, quando você aprender a comunicar muito mais do que você comunica, captação não vai ser o seu problema. Entende? Então, o que eu preciso fazer normalmente é pensar diferente. Qual que é o problema, Lirame, que eu vejo normalmente nas pessoas? Elas fazem as perguntas erradas. E aí só tem chance de encontrar as respostas erradas. Quando eu descobrir quais são as perguntas certas, eu vou achar o caminho certo. É, isso que você falou. Aqui tem uma do... Não sei se tem outra pergunta. A gente está dando uma olhada aqui nas perguntas, se vocês tiverem alguma. Temos uma legislação que nos favorece em administrar como auriculoterapeuta? Eu não identifiquei seu nome, mas, na verdade, não tem. O André, eu imagino que o André conheça pouco sobre a parte de legislação em auriculoterapia, porque, na verdade, não existe uma legislação na auriculoterapia. A auriculoterapia é um curso a bolso. Qualquer profissional da área de saúde pode fazer. Então, até agora, esses dias surgiu um impasse aqui com acadêmicos. Mas qualquer pessoa pode fazer. Acima de 18 anos, qualquer pessoa pode fazer. Não importa. É só, muitas vezes, daí, se você é um profissional da saúde, você tem que ver como isso está no seu conselho. Mas, por ser curso a bolso, que nem na odontologia, por exemplo. O conselho nem sabe o que é auriculoterapia. Isso não existe na carga de horas, aulas, de nenhuma especialização ou pós-graduação. Agora que a gente está levantando e falando sobre a auriculoterapia, é na odontologia. E a auriculoterapia pode atuar em todas as áreas. Agora, eu não posso falar que eu sou especialista em auriculoterapia. Por quê? Porque não existe uma especialização. A especialização são cursos que são registrados pelo MEC acima de 360 horas. É um outro nível. Agora, eu posso atuar na odontologia separado da auriculoterapia. São coisas separadas daí, tá? Para você não se complicar. Mas você pode falar que é expert em auriculoterapia. Expert não é registrado pelo MEC. Olha aí, olha que dica legal. Tá aí, eu sou expert. Boa, boa. Expert. Então, o cliente se diferencia no campo semântico do cliente em potencial mais do que a especialista. Porque a especialista tem um monte, porque um monte de gente já fez curso de especialização. Expert ou qualquer outro nome que para ele ver, enxerga ou perceba valor, você consegue trazer para o campo semântico de que você é diferente dos outros. Que legal, hein? Que legal. Boa dica, viu? Bom, hoje eu agendei uma aula sobre respiração e suas técnicas de relaxamento. Pedi para o pessoal baixar o aplicativo Zoom. Eles amaram a ideia. Assim, poderemos estar ao vivo e estar um pouco mais próximos. Show de bola. Isso aí. Tem que estar próximo da pessoa. Isso aí, Elisete. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu possa contribuir. Qual estratégia utilizar para estabelecer o preço da sessão? As pessoas por não conhecerem a efetividade, é difícil fechar valores. Olha só. Antes de eu estabelecer o preço, eu tenho que estabelecer valor. E aí eu vou te perguntar. Lirani, me ajuda aqui para ser um bate-papo mais rápido. Me fala três soluções que a auriculoterapia resolve. Ah, você já falou uma. Diminui a febre, não é? Diminui a febre, a pressão, emagrece, dor, inflamação. Tudo isso. Pós-o-permólico. Quem perguntou foi a Karen, mas para a gente fazer uma reflexão. Quanto custa um infarto? Karen, quanto você pagaria para não ter um infarto? Quanto você pagaria para o seu filho pequeno não ter febre? Quanto você pagaria para ter o seu intestino regulado e não sofrer com isso e aquilo? Quanto você pagaria por deixar de perder dinheiro porque você não tem foco e produtividade? É assim que eu começo a definir o meu preço. E as pessoas não precisam conhecer da auriculoterapia, porque elas já conhecem o prejuízo que elas estão tendo. Porque você conhece o prejuízo que elas estão tendo. Então, quando você vem falar comigo, se eu sou auriculoterapeuta, eu já sei do seu problema estar te trazendo esse e esse prejuízo. E quando eu sei disso, eu vou agregar valor. Então, normalmente, as pessoas só não pagam o preço justo porque elas não percebem o valor. E perceber valor tem a ver com o que a gente falou na primeira live. Obter informações para influenciar comportamento. Se eu não conheço sobre a pessoa, você pode ser a maior experta em auriculoterapia do mundo. Você nunca vai vender no preço que você merece. Entende? Então, o primeiro é, para quem eu vendo, qual é a solução? Essa solução vale muito. Não tem a ver com quanto custa a solução. Quanto vale, em especial, não ter a solução. Quando a gente fala de relacionamento, quando eu brinquei lá de apetite sexual, mas é isso. Quanto custa um divórcio? Vamos imaginar que a sexualidade seja um pilar relevante para um casal. E o marido não está querendo, a mulher não está querendo. Quanto custa esse divórcio? Você acha que custa R$50,00 em uma sessão? R$100,00 em uma sessão? Ou num pacote? Eu não sei como é que vocês verem. Não. Custa muito mais. Então, quando você aprende a mostrar que o plano de não tratamento é muito mais caro do que o plano de tratamento, tem uma coisa importante que acontece nesse momento. Eles pedem para comprar. E isso é uma estratégia importante no seu negócio. Por quê? Porque as pessoas adoram comprar, mas odeia que venda para elas. Então, quando você tem uma abordagem que elas querem comprar mais do que você quer vender, o preço deixa de ser um problema. E aí, quem estava pedindo dica, essa é uma dica. Construa uma jornada tal que cada pessoa que passar pelo seu ambiente de trabalho tem a sensação que está sendo melhor cuidada do que se estivesse na casa da mãe dela. Se você conseguir isso entendendo da pessoa, essa pessoa vai querer mais comprar de você do que você querer vender para ela. E aí, você muda o seu negócio. Muda, muda o jogo. Quando você começa a inverter esses valores, gente. Quando você tem essa percepção. E isso é até uma dica bem interessante para você estar divulgando para você. Não adianta você colocar no seu Instagram, na sua mídia social, uma fotinho da orelha com um pontinho. A sua audiência não quer isso. Ela quer saber o que você é capaz de fazer por ela em termos de diminuir a dor, por exemplo. Quanto custa para você não ter dor? Quanto custa para você ter uma vida saudável? Você performar melhor no esporte, por exemplo? É isso que tem que fazer a virada de chave. O pontinho, o paciente não quer saber. Esse é eu comunicando com você, meu aluno, por exemplo, que quer saber sobre isso. Mas o paciente não quer isso. Ele quer melhorar. Ele quer sair dali 100%, né, André? Então, isso também faz a diferença. Não conhecer a pessoa para quem você está se comunicando também é muito importante, tá? Você não vende churrasco para vegetariano, né? Exato. Concordando 100% com a Lirani, trocando algumas palavras só para vocês enxergarem de uma forma diferente e trazendo o exemplo. O paciente não quer o seu produto ou serviço. ele quer a transformação que o seu produto ou serviço vai trazer na vida dele. É a mesma coisa que ela falou. Agora, um ponto. Imagine uma postagem direcionada para pré-vestibulando. Tem dor de cabeça e está com dificuldade de aprender? Eu consigo te ajudar a passar no vestibular. Você não está falando de auriculoterapia. Você está falando que o cara quer passar no vestibular. Aí eu te pergunto, quanto vale ensinar esse cara ou ajudar esse cara a ter foco, não ter dor de cabeça, diminuir a ansiedade e aumentar o aprendizado. Você acha que vale 100 reais para um cara que quer prestar vestibular? Vale muito mais. Aí que é o seu valor. Só que você tem que falar para quem? Para o cara que quer prestar vestibular. Como? Por sim. Escolas, parcerias, palestras, marketing digital segmentado. Se você quer vender alguma coisa para todo mundo, você tem que vender barato. Quando você quer vender uma única coisa que transforma uma única pessoa, putz, essa pessoa paga um preço gigantesco por isso. Bom? Luísa, fazer uma avaliação ou primeira sessão sem cobrar para conhecimento da técnica é válido? Eu diria o seguinte, Luísa, é uma estratégia que vale a pena ser testada. Entende? O que eu gostaria que você pensasse? Você precisa criar uma forma da pessoa conhecer o seu trabalho e a transformação. Se você acreditar que fazendo uma sessão sem cobrar, se o seu conselho permite isso e isso vai te dar resultado, para mim está tudo bem. Se você acha que está tudo bem, para mim está tudo bem. Então, é uma estratégia. Bom? Como eu faço as combinações certas para o tratamento, por exemplo, tremores de Parkinson? Não, juro que eu não tenha a mínima ideia. Não, tem uma palavra de hoje, gente. Tá. Deixa eu terminar essa aqui, Lirani, com essa pergunta. O que fazer com a vergonha? KKK. Estou começando a gravar vídeos, estudo e tenho conhecimento, mas tenho um pouquinho de vergonha. Primeiro, eu tenho vergonha. Segundo, eu não sou o cara mais à vontade diante de câmera, não. Parece que é, mas não sou não. A gente tem friozinho na barriga quando entra em live, em palestra e tudo mais. O que que acontece? O seu propósito só precisa ser maior do que a sua vergonha. Quando você perceber que a sua mensagem, o que você fala, ajuda as pessoas, a vergonha só se torna menor. e aí você faz. Dica número um, feito é melhor que perfeito. Dica número dois, me tirem no André. Qual que é a inspiração no André? Se você um dia conhecer a minha esposa e criar uma intimidade com ela, fala assim pra ela. Ela chama Núbia, mas eu chamo ela de neném de pechicha. Mas você vai chamar ela de Núbia? Alguns alunos chamam ela de pechicha também. Fala assim, Núbia, como é que eram os vídeos do André no início? Ela vai falar assim, era uma bosta. Era uma bosta. Agora, eu tive coragem de fazer vários vídeos bosta, de dar várias palestras bosta, porque eu acreditava que quanto melhor eu conseguiria ficar, mais eu poderia impactar e transformar a vida das pessoas. E aí eu só fui melhorando. Hoje eu só sou melhor do que eu era antes, mas ainda sou pior do que eu vou ser. Então a busca por melhoria vai tirando a sua vergonha. Quando eu olho que eu posso trazer daqui um tanto de tempo mais uma tonelada de alimento, eu não acho justo eu perder essa oportunidade pra vergonha. E aí eu foco no meu propósito. E com propósito é prioridade. Prioridade eu faço. É isso. Beleza? Gente, gente, valeu a pena esse bate-papo aí. Fala pra mim se fez sentido aí pra vocês essa conversa nesse sabadão. Lirame, obrigado aí pela oportunidade de ter a intenção de acrescentar um pouco aí na vida dessas pessoas aí que estão buscando o seu melhor, o seu espaço. Então assim, estou muito honrado por estar aqui com vocês de verdade. Nós é que agradecemos, André, porque, meu Deus, que show, foi ótimo a live, o pessoal está adorando aqui as dicas, foi algo onde a gente falou um pouco sobre vida, sobre profissão, sobre marketing, sobre propósito, né, que eu acho que é o fundamental, como implementar tudo isso, gente, não só na vida financeira, mas também na nossa vida profissional, pessoal, de ânimo e de propósito mesmo, você conseguir colocar um objetivo na sua vida. Não deixe se levar por más notícias, tá? Pense com critério nas notícias que você recebe, deixe o que tem pra te influenciar, mas saiba colocar isso nos parâmetros certos, ó. pessoal adorando. Depois nós queremos ver aí os prints, os insights que vocês tiveram, marque a gente, né, arroba Lirani Suliano, arroba Apódio, 360? 360 dentistas. 360 dentistas, mas são ideias que são para todas as áreas da saúde, né, acho que é isso que é importante, tá bom, gente? André, o que eu posso dizer, meu amigo, gratidão imensa por você estar aqui, por compartilhar teu tempo, teu sábado, aí a gente sabe o quanto você é ocupado, o quanto tem coisa para fazer, muito obrigada demais por você estar aqui e presentear a gente com tanto conhecimento e tanta humildade mesmo em estar passando tudo isso de forma simples, clara, didática. Obrigada demais pelo teu carinho e tua amizade aí, viu? Feliz passe. Obrigada, Lirani. É recíproco e receber esse carinho são coisas que fazem sentido, né? Eu queria deixar uma mensagem, assim, meio que formal para quem é seguidor do pódio. Acabou aqui, sigam a Lirani. Imediatamente sigam a Lirani. Lirani, desculpa. Por quê? Porque faz sentido, são habilidades muito complementares. E para quem quer assistir a live, pelo que eu percebo, só fica gravado na Lirani, que é a dona inicial da live. Então, mais um motivo para seguir, se quiser compartilhar, peçam lá para assistir essa live, porque eu acredito de verdade que faz sentido. Eu valorizo, eu gosto muito de falar assim, Lirani, eu valorizo, para os meus alunos eu falo assim, eu valorizo o investimento de vocês e busco retribuir em resultado. Para as pessoas que não são nossas alunas, ou também para os alunos mais que estão aqui, eu quero buscar valorizar o tempo de vocês, acreditando que a gente trouxe uma mensagem que de fato fez sentido. Agora, reforçando uma coisa que a Lirani falou, só vai fazer sentido se a gente fizer. Eu falo uma coisa e é de muito coração, eu não tenho a pretensão de formar fãs, de falar que o André é fofinho, que o André é legal, não é essa a ideia. A minha ideia é fazer com que a minha mensagem de fato faça a diferença na vida de vocês. E quanto mais a gente se unir nesse propósito, vai ser legal. Estou vendo aqui o Igor Steinmeier que acabou de entrar ou entrou agora há pouco, não sei, mandou uma mensagem. É um outro profissional fantástico, alinhado nessa proposta, de buscar a valorização das pessoas. Ele tem a sua clínica, tem o seu trabalho com seus pacientes, mas também busca informações fora para ajudar os colegas a viverem uma jornada que às vezes a gente nem enxerga. Então, Igor, você sabe o quanto eu admiro e parabenizo o seu trabalho. A gente está levando a saúde muito mais a sério. Os profissionais e a saúde, eu falo que o Pódium, que é a minha empresa de treinamento, tem um objetivo claro, valorizar a odontologia, os dentistas, a equipe, o paciente, a família e a comunidade. Então, cada um de nós aqui vamos buscar fazer a nossa parte para que toda essa turma, todo esse time ganhe cada vez mais. Então, obrigado de coração, Lirani. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente com a gente. O Igor está ali, estamos juntos todos. O Igor deu a palestra ontem, falamos, né, uma live ontem, ainda também está aí, 24 horas para vocês assistirem. Deu dicas práticas, também foi excelente, assim como o do André, uma complementou as dicas da outra. Foram duas lives, gente, com muitos insights. O que eu peço a vocês? Aquilo que o André já falou aqui, mas a gente está sempre reforçando. O que faz a diferença entre uma live e a outra é a capacidade que a gente tem de implementar dicas que foram colocadas aqui. E se você implementar alguma dica e tiver resultado, a gente vai adorar saber que o que nós estamos compartilhando com vocês está fazendo a diferença na vida de vocês, que não é em vão, não é somente um bate-papo daquilo que a gente acha, é algo prático para você executar realmente. Pensa, reflita sobre isso, tá? Porque o que a gente mais quer poder contribuir de alguma forma com o nosso conhecimento, com os nossos relacionamentos, ó, eu e o André aqui, ou o Igor mesmo, a gente se conectou, fez uma amizade, e aí a gente viu que compartilhava de propósitos ideais iguais, da valorização do profissional, da valorização da equipe, da saúde como um todo, elevar o medo da equipe. E vocês fazem parte disso, tanto da audiência do André, quanto da minha audiência, é a área da saúde, nós não podemos deixar isso desvalorizar, né? Então, acima de qualquer coisa, valorize o profissional, valorize o seu paciente, cuida dele nesse momento, cuide de você, da sua família. André, muito obrigado, gratidão imensa por estar aqui, e muito feliz mesmo com tudo que aconteceu aqui hoje, obrigado pessoal pela participação de vocês, foi incrível, a gente está lendo os comentários aqui, mas, nossa, muito obrigada, viu, pela audiência e participação. É isso aí, gente, é muito gostoso receber esse carinho, ver esses coraçãozinhos subindo assim, nossa, é muito legal mesmo. Que a gente, cada um que está aqui, seja instrumento de crescimento na vida das pessoas que a gente impacta de alguma forma. Então, vamos topar o desafio, vamos ajudar. Se alguém fizer qualquer ação hoje, de fato, poste, não é postar para mostrar, é postar para inspirar. Porque a diferença entre mostrar e inspirar está no seu coração, não na sua ação. Quando você faz com legitimidade, você está buscando inspirar as pessoas. E quanto mais você inspira, mais a gente cresce esse movimento que já está bonito. Volte a dar uma gratidão mais uma vez. se vocês perceberam, se vocês perceberam, se sentiram inspirados pela gente, por mim, pelo André, lembra que você também inspira pessoas. Então, quando você faz uma ação como essa e posta, por exemplo, você está inspirando pessoas da sua comunidade, da sua região, fazer o mesmo. Vamos ajudar do próximo, gente. Vai lá. Eu acho que essa aí, um alimento, alguma coisa que você faça por alguém, posta, marca a gente e a gente vai ficar feliz em saber. Até mais. Tchau, tchau, André. Muito obrigada aí. Prazer ter você. Até, tchau.